Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando pra cá agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Celeste Johnson nasceu no dia 13 de fevereiro de 1963, fazendo dela uma aquariana. Ela nasceu na cidade de Culver, no estado norte-americano da Califórnia. A infância da Celeste não foi nada fácil. Ela foi abandonada pelos seus pais biológicos e acabou sendo adotada por um homem chamado Edwin Johnson. E nas mãos deste pai adotivo, a Celeste sofreu os mais variados tipos de abusos possíveis. A adolescência da jovem também foi um tormento. E pra tentar se livrar de todo esse sofrimento, a Celeste tentou tirar a sua própria vida por mais de uma vez. Aos 16 anos, a jovem saiu de casa e foi morar com seu namorado chamado Grey Bratcher. Quando estava com 17 anos, a jovem acabou engravidando. E posteriormente deu à luz as gêmeas Jennifer e Christina, em 1979. Pouco tempo depois do nascimento das meninas, o casal acabou se separando e cada um seguiu o seu próprio caminho. Foi nesta época que a Celeste resolveu se mudar da Califórnia. Mas ela não fez residência fixa em nenhum outro estado norte-americano. E junto das suas filhas, a Celeste estava sempre se mudando de um estado para o outro. E foi neste percurso que a jovem mãe acabou se casando mais duas vezes. Primeiramente com um homem chamado Henry Wolfe. E depois com outro homem chamado Jimmy Martinez. Nenhum dos relacionamentos da Celeste ia para frente. E todas essas mudanças na vida das gêmeas fizeram com que a relação entre mãe e filhas ficasse bastante desgastada. Em 1993, a Celeste e suas filhas estavam morando no Texas. E a mãe das meninas acabou arrumando um emprego como garçonete em um clube de campo em Austin, capital do Texas. Esse clube de campo, pessoal, era frequentado por ricos e famosos. E foi lá que ela conheceu um homem chamado Stephen Bird. Mas antes de continuar a história, eu preciso apresentar para vocês este homem. Stephen Bird nasceu no dia 27 de novembro de 1924. Ou seja, temos aqui um sagitariano. O Stephen, pessoal, era casado com uma mulher chamada Elise Ellen Adams. O homem era cofundador da emissão de televisão com sede em Dallas, chamada KBVO. Que mais tarde foi alterada para Kaye. Bom, o Stephen acumulava uma bela fortuna e tinha uma vida muito próspera e tranquila ao lado de sua esposa. Mas, infelizmente, no ano de 93, ele perdeu sua esposa para um câncer. Quando conheceu a Celeste, o Stephen ainda estava muito abalado e carente. Ele tinha sido casado por 42 anos e não sabia como era viver sozinho. A Celeste foi muito atenciosa e carinhosa com o homem que se apaixonou imediatamente pela garçonete. Os dois, então, começaram a namorar e foram criticados por muitos. Afinal de contas, o Stephen era 39 anos mais velho que a Celeste. Mas o casal não se deixou abalar pelos comentários negativos das pessoas que acusavam a Celeste de ser uma oportunista. O empresário multimilionário resolveu, então, provar o seu amor pela Celeste e a pediu em casamento. E ainda disse que, caso ela aceitasse, ele adotaria as suas filhas. A Celeste aceitou prontamente o convite e, em 1995, o casamento dos dois ocorreu. E, logo no dia seguinte, o homem oficializou a adoção das gêmeas, que, na época, estavam com 16 anos de idade. Uma curiosidade é que, um ano depois, ou seja, em 1996, o pai das meninas, o Craig Bratcher, tirou a sua própria vida em decorrência de uma depressão profunda. Mas, voltando para a adoção das gêmeas, elas se sentiram muito gratas ao Stephen. Ele realmente as tratava como se fosse um pai. Elas finalmente passaram a morar em um lar estável, cheio de amor e carinho. E, claro, né, gente? Muito luxo. Afinal, o cara era milionário. Então, ele podia proporcionar tudo do bom e do melhor para suas filhas adotivas. E é óbvio que a vida da Celeste também mudou da água para o vinho. Ela tinha, ao seu dispor, vários empregados, vivia em uma casa deslumbrante, andava de carros importados, se vestia com as melhores roupas e estava experimentando um padrão de vida altíssimo. Todos os seus sonhos estavam sendo realizados. Tudo que ela queria, ela poderia ter em um estalar de dedos. Conforme o tempo foi passando, a Celeste pegou o gosto por dar festas. Então, ela sempre alugava casas de campo ou até mesmo iates, onde dava várias festas regadas a álcool e entorpecentes. E, em nenhuma destas festas, o seu marido a acompanhava. Aliás, ela fazia questão de pedir ao Steven que ficasse em casa com as gêmeas e dizia que a festa que ela fazia era tipo um clube das mulheres somente para mulheres. Mas tudo isso era mentira, tá, gente? Porque, inclusive, quem quase sempre acompanhava a Celeste nestas festas feitas com o dinheiro do Steven era o seu ex-marido, Jimmy Martinez, com quem a mulher tinha um relacionamento extraconjugal. Como já é de se imaginar, o Steven começou a ficar irritado. Afinal de contas, ele estava se sentindo muito sozinho porque a mulher que ele escolheu para passar o resto da sua vida estava sempre dando festas das quais ele não podia ir e ela evitava ao máximo passar tempo com o homem. O empresário, então, resolveu fechar a carteira, pois ele pensava que se a Celeste não tivesse dinheiro para dar festas, ela passaria mais tempo em casa com ele. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário e a Celeste passou a vender as joias que tinha ganhado do Steven e até mesmo objetos da casa do casal para conseguir continuar bancando as festas que ela tanto gostava de fazer. A gota d'água, pessoal, foi quando a Celeste pegou do cofre da residência e vendeu as joias que eram da ex-esposa do Steven que tinha morrido de câncer. Aquelas joias tinham um valor sentimental muito grande para o homem. Afinal, eram as lembranças da mulher com quem ele tinha vivido a maior parte de sua vida. Depois disso, o Steven começou a pensar seriamente em se divorciar da Celeste. E como eles tinham um acordo pré-nupcial, se esse divórcio acontecesse, a Celeste ficaria sem nada. Obviamente, a mulher não aceitaria se divorciar tão fácil e ela apelou para a depressão. Disse ao marido que estava deprimida e com vários problemas psicológicos, mas que o amava. Ela disse que precisava de ajuda para largar os entorpecentes e que queria de verdade melhorar para ser a melhor mulher do mundo para o Steven. Todo esse lero-lero amoleceu o coração do empresário que resolveu dar outra chance para a Celeste. E, inclusive, ele sugeriu que a mulher passasse um tempo em um luxuoso spa que era focado em reabilitação. E foi nesta clínica de reabilitação que a Celeste conheceu uma mulher chamada Tracy Tarton. As duas se deram muito bem logo de cara e não demorou muito para que essa amizade se tornasse um relacionamento amoroso. Quando as duas saíram deste spa barra clínica de reabilitação, elas continuaram muito unidas. Inclusive, a Tracy chegou a dormir várias vezes na casa da Celeste e do Steven. E é claro que até aquele momento o homem não desconfiava de nada e achava que as duas eram apenas grandes amigas. Certa vez, uma das filhas da Celeste presenciou a sua mãe beijando a Tracy e a confrontou sobre isso. Obviamente que a Celeste fingiu demência e disse que sua filha estava vendo coisas. De qualquer forma, a menina contou ao Steven que achava que tinha algo muito estranho entre a sua mãe e a Tracy. E o Steven, como tentativa de afastar a sua esposa da Tracy, propôs à sua mulher e suas duas filhas adotivas uma viagem para a Europa. A ideia era ficar por lá pelo menos 30 dias. Mas claramente isso não seria o suficiente para separar as duas. E assim que recebeu a notícia de que passaria 30 dias longe de sua amada a Celeste ficou desesperada. Ela chegou a dizer para a Tracy que não queria fazer esta viagem porque o Steven era um homem abusivo e ela tinha medo de estar sozinha com ele em outro país. É claro que tudo isso era mentira afinal de contas o Steven era um homem doce e bondoso que havia adotado as filhas da Celeste e que estava fazendo de tudo para deixar a sua esposa feliz. A viagem estava marcada para o dia 4 de outubro de 1999 mas infelizmente o casal nunca embarcou. Isso porque no dia 3 de outubro de 1999 por volta das 13h30 da madrugada a mansão do casal foi invadida e o Steven foi atingido por um tiro de espingarda em seu estômago. O mais estranho é que a residência possuía um complexo sistema de segurança. Mesmo assim o invasor conseguiu driblar todo esse sistema. Foi até o quarto do casal e atirou no Steven. A Celeste não estava no quarto e foi poupada de qualquer tipo de violência. Em seguida o invasor fugiu da cena do crime. O próprio Steven ainda teve forças para pegar o telefone e ligar para a emergência. A Celeste ficou surpresa quando a polícia e a ambulância chegou. Inclusive nesse momento ela correu até o quarto do casal e demonstrou a sua perplexidade. Agora sim, mais perplexos que ela ficaram os policiais que não acreditavam que a mulher estava na casa e não tinham escutado o disparo contra o seu marido. Apesar do ferimento gravíssimo em seu abdômen o Steven foi levado ao hospital com vida e teve que passar por uma cirurgia complexa para tentar salvar a sua vida. Felizmente a cirurgia foi um sucesso e o homem sobreviveu mas precisou ficar internado em observação. Enquanto isso a investigação seguia e ao vasculhar a casa os policiais encontraram o projétil da bala disparada pelo agressor. Eles também colheram os depoimentos das gêmeas e foi aí que uma grande bandeira vermelha foi erguida. Isso porque as meninas contaram que estavam desconfiadas de que sua mãe estava tendo um caso extraconjugal com a Tracy. E os policiais acharam essa informação tão importante que resolveram ir até a casa da mulher para pegar o seu depoimento e ver se encontravam alguma prova sobre o atentado contra a vida do Steven. E foi aí que a porca torceu o rabo, viu gente? Porque quando os policiais chegaram na casa da Tracy a primeira coisa que eles perguntaram era se ela tinha uma espingarda e a Tracy, assim, muito inteligente disse que sim, que ela tinha ganhado uma espingarda do seu pai quando era criança mas que havia utilizado pouquíssimas vezes a arma apenas para fazer tiro ao alvo. O alvo, no caso, era o abdômen do Steven, né? Enfim, os policiais pediram para ver a espingarda e ela entregou aos oficiais que levaram o objeto imediatamente para a perícia. Após exames balísticos, ficou confirmado que aquela arma era a mesma que havia sido utilizada no ataque contra o Steven. Por conta disso, a Tracy foi imediatamente presa por tentativa de homicídio. Nesse meio tempo, pessoal, o Steven recebeu alta hospitalar e aparentemente estava se recuperando muito bem. No entanto, no dia 20 de janeiro de 2000 o Steven deu entrada no hospital novamente. Ele estava passando muito mal e acabou vindo a óbito. A causa da morte foi em decorrência de uma embolia pulmonar devido à cirurgia que o homem teve que fazer após ter sido atacado pela Tracy. E por conta disso, a situação da mulher mudou. Agora ela não era mais acusada de tentativa de homicídio. E sim de homicídio. Enquanto isso, a Celeste continuava usufruindo do patrimônio do seu agora falecido marido e chegou até a se casar de novo. Tudo isso despertou a raiva da Tracy que resolveu abrir a boca e fazer um acordo com a promotoria. Ela concordou em testemunhar contra a Celeste e contar todo o seu envolvimento na morte do Steven em troca de uma pena de 20 anos de prisão. Com base no depoimento inicial da Tracy, no dia 28 de março de 2002, a Celeste foi presa, acusada de conspiração e cúmplice de assassinato. O julgamento da Celeste teve início e foi bastante revelador. Isso porque a Tracy contou tudo sobre a relação das duas. A Tracy disse que as duas começaram a namorar ainda na clínica de reabilitação e que a Celeste fez promessas ambiciosas para ela. Quando as duas saíram da clínica, elas pretendiam ficar juntas, mas a Celeste não queria abrir mão da vida luxuosa que ela tinha com o Steven. Foi então que ela começou a inventar histórias sobre abuso doméstico para a Tracy e inclusive chegava a mostrar marcas de agressão que supostamente ela tinha sofrido do Steven. Tudo isso alimentava um ódio muito grande dentro da Tracy. Ela não suportava ver a sua amada sofrer desse jeito. Um certo dia, a Celeste chegou com um plano diabólico para a Tracy. Ela disse que aquele sofrimento não poderia continuar e que ela já sabia o que fazer. Foi neste momento que a Celeste disse para sua amante que ela deveria pegar a sua espingarda e entrar na mansão do casal no meio da madrugada na véspera da viagem que eles fariam para a Europa. Ela disse ainda que não estaria no quarto, pois tinha medo da Tracy errar o tiro e acabar acertando ela. Inclusive, a Celeste passou todas as instruções para que a sua amante burlasse o sistema de alarmes da casa e conseguisse entrar com mais facilidade. Depois que a Tracy tirasse a vida do Steven, as duas poderiam ser felizes juntas e viajar o mundo todo com a herança que a Celeste receberia do seu falecido marido multimilionário. As gêmeas também testemunharam contra a sua mãe e inclusive mostraram ao júri uma gravação comprometedora onde a Celeste dizia que encomendaria a morte da Tracy na prisão. A promotoria também chamou o contador do Steven para testemunhar e ele constatou que a Celeste havia gasto no último ano cerca de um milhão e meio de dólares e que o Steven estava pensando em se divorciar da mulher por conta dos seus gastos exorbitantes. Segundo este depoimento, a promotoria acreditava que a Celeste tinha descoberto sobre os planos de seu marido impedir o divórcio novamente e por conta disso convenceu a sua amante a tirar a vida dele. Desta forma ela não correria mais o risco de ficar pobre de novo. A defesa da Celeste alegou que sua cliente era inocente e que a Tracy havia incriminado ela apenas para conseguir uma vantagem em sua condenação. E quanto ao depoimento das gêmeas a defesa alegou que para as duas seria muito conveniente se sua mãe fosse condenada porque desta forma elas seriam as beneficiárias da herança do Steven. Depois de ouvir todas as partes o júri se retirou para deliberar e voltou com o veredito de culpado. Com isso em março de 2003 Celeste Johnson foi condenada a duas sentenças de prisão perpétua e ela poderá tentar liberdade condicional em abril de 2042. Já a Tracy recebeu uma sentença de 10 anos de prisão e foi liberada em liberdade condicional no ano de 2011 e deve continuar no regime condicional até agosto deste ano 2023 quando receberá a sua liberdade completa. Atualmente ela vive em San Antônio no Texas e lançou um livro de receitas com comidas que são preparadas na prisão. Ela disse que se arrepende muito de tudo o que fez e que hoje vê o quanto foi manipulada pela Celeste. As gêmeas Jennifer e Cristina receberam a herança do Steven no valor de 4 milhões de dólares ficando 2 milhões para cada uma além de várias propriedades que elas dividiram entre si. A mídia ficou enlouquecida com essa história e por fim foram lançados vários documentários e até mesmo filmes baseados na história do Steven e da Celeste. As gêmeas inclusive foram convidadas a participar de algumas filmagens mas elas recusaram os convites e hoje vivem uma vida bem low profile. Em 2017 a filha da Celeste a Jennifer foi ferida após um tiroteio enquanto participava de uma festa de Halloween. Ela teve que passar por mais de 10 cirurgias mas sobreviveu. No dia 13 de junho de 2021 a Lifetime exibiu um filme chamado Secrets of Gold Digger Killer que retrata toda essa história que eu acabei de contar para vocês. Em 2022 a ABC exibiu dois episódios intitulados What the Sisters Saw que em tradução livre significa o que as irmãs viram e retrata o ponto de vista das gêmeas sobre o caso. O programa trazia entrevistas com a Celeste suas duas filhas e outras pessoas envolvidas. Esse caso me deixou muito intrigado pessoal mas não surpreso porque eu já trouxe várias histórias como esta aqui no canal. Inclusive gente eu vou deixar algumas indicações para vocês aqui embaixo em um comentário fixado para que você possa assistir se ainda não assistiu. E se você ficou até aqui comigo não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.